Persistência né, e já que a coroa tá bem, o resto pouco importa Imagina se o patago vim, ai ai, a condição que eu vou poder dar pra ela Poder tirar minha véinha da favela, retribuir tudo que ela já fez por mim Vai começar a batalha! Eu faço muita prática mano, se eu faço essa parada faz isso que eu não rimo Vemos um racinho, eu faço isso com sagacidade, é por isso meu parceiro eu nunca desanimo Ser um desanima, sinceramente mano, cê sabe que você tem cara Sinceramente, cê tá ligado mano, que você tem cara, ele faz double trio Agora eu percebi sua cara, mó jogador de free fire Aê, cê tá ligado mano, que seu nome até não é o L Cê quer falar o que? Você veio logo com a jaquetinha do Elvis Presley Vai, tô rimando num só caminho, vou matar o jogador de free fire e o gordinho Tá ligado que é sem dó, é sem artigo, sem atalho Vou matar com uma rima só, dois otários Aê, é, dois otários agora eu que mato e apenas rimando uma beira só de brincadeira Quem às vezes é o Homem-Aranha, a gordinha desse jeito parece até um nerd da cadeira Nossa, isso que parece um nerd, tá falando meu mano que eu jogo com free fire Você gasta isso parado com o jogo, eu gasto pra minha mãe então, cala a boca mano, não compare Sinceramente agora eu faço a rima e vocês viram meus fãs Fala sério, esse daqui é o dó do Harry Potter e esse é o Goblin do Clash of Clans Cê tava querendo zoar o que irmão, cê é feo pra caralho Sinceramente mano, cê não tá ligado que você não ganha antes do seu trabalho Tá ligado que é sem treta, vou matar o idiota e o Vinter Teta Tá ligado, tá ligado que você é moleque Vou mostrar aqui, o príncipe do Shrek Do Shrek, de igual você só tem o físico Agora meu mano sabe quem é a sua salpa e esse plano deve ficar meio crítico Porque na verdade meu mano na sua camiseta tem até strippers Mas você fez cabelo, parece Fernando Torres Mas depois ganhou o patrocínio da Snickers Mano, cê não tá ligado, sinceramente mano eu te chamo com a mate, foda-se Vou ganhar a decisão de Otávio e depois eu chego e vou comer o chocolate Ah, cê tá ligado agora que os dois foi a coito Sinceramente, esse aqui é o Pinocchio do Shrek e esse aqui é o biscoito Vai, eu vou matar o Shrek e o Bull com cara de dragão Essa é o seu patrocínio, mata esses dois cabaços Aí, vote palmas para os caras aí, são melhores Aí, agora nós vamos fazer uma votação aqui Vai escolher dois MC que vão fazer um round entre eles com microfone, certo? Fica aí um em volta família, não gostou? Date palmas Por ordem de quem começou Parando pra cima do MC Kira Barulho com as limas do MC Iacidron Barulho com as limas do MC De Souza Na minha humilde opinião, o Iacidron teve mais votos aqui, certo? Iacidron tá pá Agora nós vamos fazer a votação entre esses dois aqui, certo? Escolha um em volta Barulho com as limas do MC Kira Barulho com as limas do MC De Souza Barulho com as limas do MC 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 An, 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 calmou, calmou, deixe o bicho virar Sinceramente, você não é eficaz, ele é o pico, mentira, é você satanás Você tá ligado o que é agora que derrote, meu mal, sinceramente, você sabe, não se afrouxe Aê, bate palma aí, rapaziada Escolha uma nota daquele jeitão, não gostou, bate palma Poragem de rimas, barulho pra quem gostou mais do MC De Souza Computado, barulho pro Ia Cedrão Ia Cedrão, passando pra próxima fase Mas pronto De Souza aí, família, parece que rimeu muito também E aí E aí